Robô Megabi, se você entrou nesse vídeo e ouviu falar aí sobre este robô, quer saber se o robô Megabi funciona? Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho informações bem relevantes para te passar para você aí que quer atuar no mercado financeiro, de uma vez por todas fazer aí acertos verdadeiros e mesmo que você seja um total iniciante nesse mercado, o robô Autobi também vai te ajudar então fica comigo até o final do vídeo, só antes de continuar, eu gostaria de te deixar um alerta importante como o robô Megabi aí tem ajudado muitos trades aí do mercado realmente conseguir a desbravar esse mercado financeiro tem sites enganosos divulgando o robô Megabi como se ele fosse o oficial e aí não é, tá? O robô Megabi, esse que é sempre atualizado, que eu vou aqui falar tudinho para vocês que tenham suporte não te deixa na mão, tá? É um só, é esse que eu deixei então o site oficial na descrição e no primeiro comentário mas deixa eu te falar, se você ainda não está no mercado financeiro, mas sempre quis entrar com o robô Megabi que é a tua oportunidade, porque ele é um boot, uma inteligência artificial, né? que está 100% sempre atualizada, você não precisa ter medo e até inclusive, né? com ele você vai aprender, tá? Com o tempo ali entrando no mercado você vai aprender esse robô, ele atua então na Exnova, na Equioption, né? então são várias corretoras aí famosas que você vai escolher onde operar e vai escolher também a melhor estratégia aí só colocar o robô Megabi a funcionar é um diferencial, por ele, como eu disse, está sempre atualizado, ele não é qualquer método aí realmente o robô Megabi, ele consegue, ele se transformou aí no principal parceiro de quem realmente quer ter resultado, né? se você já tem um conhecimento e só empata, não consegue sair dali a probabilidade com o robô Megabi, ela é muito alta, né? muito assertiva, acima de 95%, pois é, ele mesmo automaticamente vai te dar o melhor caminho ali, claro que você define a estratégia mas só vai apertar um botão e observar o trabalho do robô Megabi então vai mudar tudo, né? Totalmente você tem que ter inteligência, né? Emocional para entender que esse mercado, hoje, financeiro, ele é muito avançado muita gente tem chance de crescer só que você precisa de uma estratégia válida, né? tem muita gente que começa sem ter experiência nenhuma e sem estratégia nenhuma você precisa de algo assim, como o robô Megabi aí que funciona, que é um robô que vai te dar 100% de suporte uma equipe aí, né? Foi um robô realmente desenvolvido com uma inteligência artificial que vai por dentro do mercado financeiro e só vai te trazer as melhores probabilidades tá entendendo? É uma porcentagem muito alta aí então realmente muda tudo, né? e como eu disse ali no início, se é iniciante, já pode iniciar com o robô Megabi e tem vários bônus aqui, inclusive esse site que eu deixei para vocês do robô Megabi, que é o oficial que está na descrição você além de ter acesso ao robô, também vai ter bônus aí para te realmente desbravar esse mercado de trade de uma vez por todas ou ser um trade profissional, né? ou se não, também não vale a pena e com o robô Megabi do teu lado, isso será possível, tá? então eu estou te deixando o site oficial do melhor robô aí da atualidade 100% atualizado e com um suporte que não vai te deixar na mão eu estou te deixando na descrição do vídeo e no primeiro comentário até a próxima!